Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cilei Lima e vamos fazer uma receitinha de um bolo de beterraba que vai ficar uma delícia e os ingredientes é bem facinho, é o mesmo dos ingredientes que você faz o bolo de cenoura nós vamos colocar aqui, eu tenho aqui três beterrabas já cortadas, eu vou colocar aqui no meu liquidificador então vamos colocar também cinco ovos inteiros nessa receita não vai leite nem manteiga, vamos usar 100 ml de óleo e vamos bater esses ingredientes até formar uma pasta já se eu volto, a gente fica bem rosinha a nossa massinha, nós vamos colocar 200 gramas de açúcar pessoal, agora nesta bacia linda, maravilhosa, olha que eu comprei, pessoal tá ficando bonito no canal, não tá ficando? nós vamos colocar o nosso bolo aqui na nossa bacia e vamos acrescentar aos poucos a nossa farinha são três xícaras de farinha de trigo que lindo que tá ficando esta massa, pessoal e é uma delícia você que tem dificuldade aí de fazer as suas crianças ingerir esses alimentos ricos em ferro em proteínas faz esse bolo delicioso eles não vão querer deixar você fazer só uma vez mais não, tá? é várias vezes porque fica delícia você vai precisar também de raspa de casca de laranja vou colocar aqui pra dar gosto no nosso bolo que delícia tá ficando eu vou terminar aqui, pessoal e volto agora com vocês vou acrescentar uma colher de porro e alvo enquanto eu estou preparando aqui a minha massa, pessoal uma colher de sopa, tá? e eu deixei o meu forno pré-aquecendo ali a 180 graus já também untei a minha forma com o furo no meio para nós colocar o nosso bolo e você então aqui também aqui geleia de morango eu vou colocar também no meio do bolo, tá? isso aqui é opcional não precisa ter isso aqui mas eu vou colocar se você cria a sua atividade você coloca geleia de morango geleia de cereja ou até mesmo goiabada você que sabe tá bom? isso aí eu vou colocar aqui geleia de morango esse aqui da fruta essa fruta que é gostoso delicioso vamos colocar na forma e levar ao forno a 180 graus e eu volto aqui mostrando para vocês nosso bolo de beterraba delicioso coloquei a metade da massa, pessoal agora eu vou colocar as minhas geleias aqui no meio é para dar um chá tipo assim um recheiozinho, tá? se você quiser fazer calda de chocolate dá certo também só colocar aqui geleia de morango e eu vou colocar o restante da massa coloquei tudo na forma agora vamos para o forno por uns 25 a 30 minutos é já eu volto mostrando para vocês o resultado olha só, pessoal acabou de sair do forno nosso bolo de beterraba olha que lindão que ele ficou enorme, né? vou esperar esfriar um pouco para poder se informar bom? enfei um palitinho aí para saber se estava bem está bem cozidinho depois eu vou cortar para vocês verem como é que fica por dentro já está já assim pessoal, vamos desenformar o nosso bolo porque já está de noite vocês estão vendo, né? aí pela câmera vamos colocar aqui olha, gente olha, gente que lindo que ficou gente, o cheiro é o mesmo cheiro do bolo sem bolo olha, pessoal que lindão que ficou o nosso bolo olha vale a pena fazer tá bom? se você está gostando se inscreva no canal olha as nossas geleias se inscreva no canal deixa seu like comenta vamos cortar vou tirar uma fotinha aqui vamos cortar o bolo estou ansiosa para cortar esse bolo junto com vocês gente, olha que lindo que gostoso vou mostrar para vocês olha a cor que ele fica não fica vermelho vermelho olha gente que delícia de bolo esse bolo delicioso pessoal faça suas crianças ingerir esses alimentos nutritivos olha que lindo olha a geleia de morango ele já fica assim recheadão maravilhoso olha vamos experimentar está queim morninho ainda humm um gostinho de laranja tudo de bom se inscreva no canal deixa o like comenta compartilha até o próximo tchau tchau tchau